A gente não tem prova, não tem um dia que eu perco aula aplicando prova, não tem um dia que eu perco aula entregando as provas e corrigindo a chave de correção para vocês. A gente não teve feriado, a gente não teve nenhuma falta, que eu me lembre. Então, está bem adiantado mesmo. Depois de contratos, eu já falei de direitos sanitários, já falei de refugiados, que são temas externos. Depois de contratos, tem um pouquinho para falar sobre cidadania, depois termina. Mas aí eu tenho coisas que eu posso trazer para a gente discutir, aproveitando as últimas aulas. Por exemplo, a gente pode discutir um pouco o direito tributário brasileiro em relação a questões internacionais. Quais são os impostos que se aplicam sobre transações internacionais. Um pouquinho sobre transfer pricing, que é um tema que eu trabalhei quando eu estava trabalhando com o custo tributário, que é quando as empresas arrumam um jeitinho para mandar dinheiro para fora do Brasil sem pagar imposto. É uma cutruca, vou ensinar a cutruca para vocês. Tem até legislação sobre isso. Então, eu posso trazer alguns temas adicionais aí, para a gente aproveitar esse tempo a mais que a gente tem. Acho que já dá para começar, o pessoal que foi entrando. Vamos acertar umas coisinhas antes do inicial. Eu já acertei isso com algumas turmas. Alguns alunos aqui que fazem outras disciplinas comigo já devem ter visto isso. Então, a nossa semana de aula termina, o nosso semestre termina por volta do dia 10 de julho. Eu só não falo com certeza para vocês, porque o site da Unifap está fora do ar. Desde ontem eu não consigo ver o calendário. Mas eu sei que é na primeira semana de julho, mais ou menos. Primeira semana e meia de julho termina as aulas desse semestre. Então, a gente tem umas cinco aulas pela frente depois dessa, mais ou menos. E eu sempre gosto de ter um espaço, uma margem de erro para resolver problemas de alunos. Então, eu estou calculando que umas duas semanas antes do fim do semestre, eu quero chegar com vocês com as notas, entregar as notas para vocês, a minha relação de nota. Vocês olham as notas de vocês, conferem com os trabalhos que vocês fizeram. Se eu tiver errado alguma coisa, me fala para eu verificar e corrigir se for o caso. naquele sistema. Quem fez todos os trabalhos, fica com a nota cheia. Se tiver entregue atraso, perde um pouquinho. E se não tiver entregue, se tiver entregue só um ou dois trabalhos, aí vai ficar com nota vermelha. Eu quero ter cinco trabalhos com vocês. A gente tem quatro até agora, vou passar mais um ainda. E aí vocês concluem, eu quero manter cinco. Acho que cinco é um bom número. E daí é isso. Então, para botar uma data limite para a entrega de trabalho quem está atrasado, a última resenha só 19 alunos fizeram. Tem 19 que não fizeram. Meia, metade da turma fez, metade não fez ainda. Só para ficar em um exemplo. E aí eu vou até avisar no WhatsApp aqui. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, mais ou menos, qual vai ser a data limite. Então, como eu disse para vocês, é por volta do dia 10, que termina no dia 11, dia 12. Deixa eu mostrar aqui para vocês a minha tela, para vocês verem. O calendário. Pronto. Então, está aqui o calendário. As aulas terminam desse semestre, terminam por volta dessa semana aqui. Aí, se não me engano, eu tenho que fechar a minha caderneta entre os dias 14, 15, 13, 14 e 15. É por aqui. E as aulas terminam aqui. Então, a gente vai ter aula... Nossa disciplina é quarta. Então, provavelmente, o último dia de aula é na quarta. Como eu falei para vocês, eu gosto de ter uma margem de erro aí. Então, eu fecho as notas de vocês com um pouco de antecedência. Daí, eu quero encerrar as notas de vocês até o dia... Eu quero entregar as notas de vocês dia 29. Pronto. Então, eu vou dar como data limite para vocês entregarem quem tem coisinha atraso dia 28. Depois do dia 28, eu não aceito mais nada. Quem fez, fez. Quem não fez, vai ficar reprovado. Então, deixa eu até botar no WhatsApp aqui. Data limite para entrega... Deixa eu até botar em maiúsculo. Data limite para entrega das resenhas no Google Classroom até o dia 28 do 6. Sem prorrogações. Aí, dia 29, eu consigo dar a nota de vocês já. Dia 29, eu venho com as notas de vocês. Vocês olham. E... Oi, Ana. Vocês veem as notas. Se tiver algum erro, corrija. A gente tira dúvidas, resolve problemas. E aí, a gente tem aí um espaço de uma semana para eventuais situações que surjam. E aí, depois disso, fecha. Tá bom? Vou passar mais um trabalho ainda. Como eu disse, a gente está com quatro trabalhos. Eu quero fechar em cinco essa disciplina. Então, deve ter mais uma... Uma resenha aí. Repetindo o que eu disse no começo, porque chegou depois, porque a maioria chegou depois. A aula de hoje é bem tranquila. Sobre contratos internacionais. Contratos internacionais é um tema... Do ponto de vista do direito, relativamente simples. Porque gente rica não precisa de judiciário. Então, os contratos internacionais, quando dá problema, eles resolvem por eles mesmos. É difícil eles terem que recorrer à justiça. Mas tem alguns casos e tem algumas regras do direito que a gente vai mencionar. Deixa eu falar um pouco sobre a arbitragem internacional também. Que não difere muito da arbitragem. Da lei de arbitragem que a gente tem. E aí, nas próximas aulas, tem mais um tema que eu quero comentar com vocês. Que é sobre cidadania. O que é o cidadão, o que é o cidadão naturalizado, o que é o natural. Eu falei um pouco disso na aula de refugiados, mas eu vou recuperar um olhar mais específico para a questão da cidadania. Particularmente, quais são os pré-requisitos para você se naturalizar brasileiro, se você não é brasileiro. E quais são as situações onde uma pessoa naturalizada brasileira pode perder a sua cidadania. Também a gente pode discutir um pouquinho sobre extradição, apesar de que não é tema dessa matéria. Extradição é um tema de direito penal. Direito penal internacional. Então, não é bem o tema dessa matéria, mas eu posso comentar um pouquinho sobre isso também. Aí, depois disso, eu quero fazer uma aula, talvez, com vocês. Aproveitar o tempo que a gente tem a mais. Discutir alguns temas paralelos que envolvem a disciplina. Como, por exemplo, direito tributário quando envolve comércio exterior. Eu sei bastante direito tributário, já trabalhei na área, já dei muita aula no direito de direito tributário. Então, é um tema que eu gosto. Aí, talvez, a gente discuta um pouquinho também nessa aula sobre transfer pricing, que é um troço chamado preço de transferência. Que é uma cutru, uma maracutaia que as empresas fazem quando elas querem mandar lucro para a matriz. A filial fica no Brasil, a matriz fica fora. Eles querem mandar lucro para a empresa mãe deles, no exterior, sem pagar imposto. Vou mostrar para vocês como é que a cutru que é feita. E a legislação que tenta coibir isso daí, mas é meio complicado, é meio difícil de fazer. Tá bom? Vamos começar... Ah, eu botei um texto para vocês da... São 11 páginas só, não sei se alguém tentou ler. Que é o texto da Nádia sobre contratos internacionais. É bem pequenininho, mas eu achei na internet o livro dela inteiro. Mas é uma edição anterior à minha, então as minhas páginas são diferentes da dela. E o meu livro tem um capítulo... Um capítulo não, tem uma parte a mais no final que é sobre essa coisa da cidadania. É natural, naturalizado, quem é cidadão brasileiro, quem não é. E no livro que eu botei para vocês lá no Classroom, não tem. Mas está o livro inteiro lá no Classroom. Fora isso, quase todo o resto tem do meu livro aqui, está lá. Inclusive, o capítulo sobre contratos, que eu vou trabalhar em cima dele mais do que no texto que eu botei para vocês. Mas, apesar de que o texto e essa parte sobre contratos internacionais é muito similar. É um resumo. O texto dela é um resumo do que está no capítulo dela, então dá na mesma. Tá? Acho que prévias é só isso. Quando eu terminar a aula, eu devo passar a última resenha para vocês em cima do tema da aula, provavelmente. Ah, outra coisa. Semana que vem, nós teríamos aula presencial, de novo. E, de novo, eu vou cancelar, a gente vai ter só aula online. Por quê? Primeiro porque a maioria de vocês me pediu isso, falou que está meio cansado de aula presencial já, vocês estão para terminar o curso, vocês querem resolver logo, não querem... E muitos de vocês estão trabalhando, muitos de vocês se programou para trabalhar esse semestre, muitos de vocês não estão em Macapá, já tem emprego fora de Macapá, inclusive. Então, para evitar mais problemas, a gente pode dar uma tranquilizada. Mas o principal motivo é, de novo, a Unifap. Parece que a minha posse vai ser quarta-feira. E aí eu não sei que horas, eu não sei se vai ser quarta-feira mesmo, se vai ser terça ou quarta. Porque até agora não saiu o decreto, o reitor não publicou. Mas todo mundo está me dizendo que vai se resolver essa semana. E aí, como eu não posso garantir que eu vou estar livre quarta-feira à tarde no horário da aula, é melhor eu não marcar a aula presencial, já até avisei a Claudiane, e manter só a aula online. Vamos manter a aula online porque a aula online é fácil da gente manter a aula, né? Porque, de repente, se é duas horas da tarde, a posse, de repente, três e meia eu já estou em casa, a gente tem aula quatro horas. Ou, de repente, eles desmarcam e aí fica fácil da gente manter a aula também. Então, não tem maiores problemas. A aula online é fácil da gente organizar. A aula presencial, não. As pessoas pedem licença do trabalho para ir até o MIFAP, pegam condução, alguns vêm de Santana e tal. Aí eu marco a aula, chega segunda-feira, eu falo, olha, marcaram a minha posse, eu venho para duas da tarde e não posso ir. Pois é, Ismael. Aí fica muito chato. Então, vou manter a aula online e sem aula presencial semana que vem também. Apesar de que está na programação, tá? Vamos seguir para o tema da aula. Deixa eu pegar aqui os meus links. Hoje é sem PowerPoint. A gente vai só seguir com o livro mesmo. É bem simples essa questão. Porque, como eu falei para vocês, gente rica não precisa de judiciário. Então, tem pouca jurisprudência. Não é um tema que dá tanta... O tema é contratos internacionais. Também conhecido como direito obrigacional ou direito patrimonial. Por quê? Porque tudo que você contrata, você se obriga. Por isso que o direito civil costuma chamar também de direito obrigacional. Se você está assinando o contrato, você vai fazer alguma coisa, você está se obrigando a fazer alguma coisa. Direito patrimonial porque contratos envolvem todos os direitos que são chamados direitos disponíveis. São direitos que a pessoa pode dispor deles. Diferente dos direitos indisponíveis que a gente tem estudado até agora, que são direitos que têm a ver com a personalidade, com o indivíduo. Que é questão de família, questão de herança, questão de criança, separação, guarda. Tudo isso é direito indisponível. Direito em relação ao corpo da pessoa. Eu não posso vender meu rim, por exemplo. O direito brasileiro proíbe. Isso eu posso doar, mas vender eu não posso. Porque é um direito indisponível. Só para ficar no exemplo. Eu não posso dispor do meu direito de herança. Eu não posso... Eu posso receber herança e dar para alguém, se eu quiser depois que eu receber. Mas o direito a herdar, eu não posso pegar e dar para o meu irmão, por exemplo. Então, por isso que esses direitos são chamados de indisponíveis. Toda a parte de direito contratual, que é a maior parte da nossa vida jurídica, é contrato, são chamados de direitos disponíveis. Esse é o capítulo que trata desse assunto, do plano internacional. Para começar... Deixa eu ver que alguém comentou alguma coisa. Ah, está aqui. Já falei. Para começar, vamos olhar os dispositivos da lei relevante para o nosso tema aqui. Os dois a gente já viu, mas eu vou reforçar eles agora. Primeira coisa. Como sempre estou mencionando para vocês, uma coisa é determinar qual o judiciário competente para julgar uma questão. Outra coisa é determinar qual é a lei que vai ser aplicada àquele julgamento. É a mesma situação aqui. A gente está falando de direito contratual, direito obrigacional. Então, isso envolve situações onde um contrato existe e esse contrato, por qualquer razão, é descumprido e é judicializada a questão para o judiciário obrigar a parte que não cumpriu o contrato, cumprir o contrato. Mais ou menos esse é o parâmetro geral da situação que costuma acontecer nesses casos. Então, tem que determinar o judiciário, tem que determinar a lei que vai ser aplicada. Para determinar o judiciário, o nosso direito, o nosso CPC, já vou mostrar o artigo, ele é bastante aberto a você usar o judiciário de outro país ou usar o judiciário brasileiro, salvo se envolver bens no Brasil, porque a gente já viu aqueles dispositivos lá na área de família, da lei, do CPC, se envolver bens imóveis no Brasil, em particular, você tem que usar o judiciário brasileiro. Você não pode... Você é um contrato de compra e venda internacional que compra uma terra aqui no Brasil, por exemplo. Aí o contrato é descumprido, você tem que entrar no judiciário brasileiro. Mas fora as situações envolvendo bens imóveis, você pode dispor qual judiciário você vai querer acessar para fazer cumprir aquele contrato. Você pode... Fala, Matheus. Você pode entrar no judiciário gringo, você pode entrar no judiciário brasileiro, você pode até ter cláusula no contrato, né? O contrato pode ter uma cláusula lá dizendo assim, qualquer questão que envolva esse contrato será dirimida no judiciário da Argentina, por exemplo. Isso está no artigo 153, ou, desculpa, 23 do CPC. A gente já viu ele. Esse aqui é... Tá... Cadê? É, está aqui o CPC. O que está no artigo 40 e pouco? Está a cooperação internacional. Não. Está aqui, dos limites da jurisdição. A gente já viu isso aqui a rodo no começo do curso, mas o que me interessa aqui é o artigo 21, que é uma daquelas situações de competência concorrente. Apesar de que fala compete a autoridade judiciária brasileira, só para reforçar, é diferente do 23 que fala compete a autoridade brasileira com exclusão de qualquer outra. O 21 e o 21 e o 23 são competência concorrente, então as partes podem dispor disso aqui. É, tudo mais, né, certo, é disparo e busco qualquer outra situação. Então, em particular, o inciso 2 é importante para a gente. Então, compete a autoridade judiciária brasileira a julgar as ações no Brasil se aqui tiver que ser cumprida a obrigação. De qualquer forma, como eu falei para vocês, resumindo a história, o que o artigo 21 e 22 querem dizer? Quer dizer que aqui a gente pode entrar com a ação, mas a gente pode entrar com a ação em outro país também. Não é necessariamente competente, obrigatoriamente, o Brasil. Com exceção de situações de contratos que envolvam imóveis. Aí se envolver imóvel, obrigatoriamente tem que ser proposta a ação aqui no Brasil, tá? Ou executada a sentença aqui no Brasil, na hora de dispor desse bem imóvel que foi comprado, ou seja lá o contrato que o contrato dispor. Então, essa primeira parte é simples, fechada. Você pode ter um contrato internacional que disponha a jurisdição em outro país. A segunda parte é mais complicada. A segunda parte é qual o direito que vai ser aplicado. O nosso direito aceita ou não a aplicação de direito estrangeiro envolvendo contratos internacionais. Essa questão é mais complexa. Se vocês lerem a Nádia, a Nádia é super partidária de aplicar qualquer lei, as partes dispõem. Se no contrato falar, aplica-se a lei Uruguai aqui, então aplica-se a lei Uruguai aqui, sem nenhum problema. Se vocês leem o texto que eu coloquei, o último capítulo do livro que eu pus hoje no Classroom, ela é bem assim... o certo era que fosse assim. E se vocês... o pessoal do direito internacional é internacionalista por natureza do direito. Então, o pessoal dos direitos humanos quer que se aplique os direitos humanos internacionais, o pessoal do direito comercial internacional quer que se aplique o direito internacional. Só que ela é bem clara, ela que, apesar de ela gostar dessa opção, ela é bem clara e todos os doutrinadores são bem claros em dizer que não se aplica à lei estrangeira, a contratos de forma livre. A regra está no artigo 9º da Líndib, a regra é a seguinte. Assim como as regras para aplicação do direito de família, direito de sucessão, que estão lá na Líndib, para escolher qual o direito que vai ser aplicado nos contratos também está lá. É o artigo 9º... vou subir aqui... está aqui. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se à lei do país em que se constituírem. Se for um contrato, aonde o contrato foi assinado. Se o contrato foi assinado nos Estados Unidos, vai aplicar a lei americana. Se o contrato foi assinado no Brasil, vai aplicar a lei brasileira, etc. Salvo se se tratar de alguma questão que o Brasil veda a aplicação do direito civil geral, são as questões, por exemplo, que envolvem direito do trabalho. Direito do trabalho, não. O Brasil só aceita a lei brasileira. Ou sim, o contrato de trabalho é um contrato civil. É um contrato civil especial, mas é um contrato civil. Se se tratar de direito do consumidor, a gente já discutiu isso em algumas aulas passadas. Direito do consumidor é um contrato, é um contrato de consumo, um contrato de compra e veda, mas é um contrato que a lei brasileira, bem especial, dá uma atenção privilegiada e aí vai se aplicar a lei brasileira, que privilegia a situação do consumidor. Via de regra, tá? A lógica tende a ser essa. Agora, se for um contrato civil geral, duas empresas, duas multinacionais, uma comprando um helicóptero, outra vendendo um helicóptero, ou um contrato de leasing de aeronave, sei lá o quê. Aí cabe o artigo 9. Aplica-se a lei do país em que essas obrigações se constituírem. Se elas se constituem por contrato, se a obrigação vier de alguma outra situação, por exemplo, dano, responsabilidade civil por dano, que é um termo que o pessoal do direito estuda muito, eu bato no seu carro, a obrigação vai se constituir no local do acidente. Então, é lá no local do acidente que a gente vai aplicar, é a lei que a gente vai aplicar, é a lei do local do acidente. Por aí. Mas o que interessa pra gente hoje aqui é contrato, tá? Então, aplica-se a lei do país onde elas se constituírem. Se o contrato for assinado no Brasil, entre uma empresa alemã e uma empresa americana, a gente só aceita que se aplica a lei brasileira, por mais que o contrato diga outra coisa. Isso tá bem claro aqui no livro dela, deixa eu achar a página pra mostrar pra vocês. 240. Isso aqui é o livro que eu botei pra vocês, tá? Na página 240. Ah, antes disso, vamos pegar uma situação simples. Antes da gente entrar nesse negócio, vamos pegar uma situação simples aqui pra vocês, pra mostrar a distinção entre o local onde vai ser julgado, o judiciário que vai julgar aquela ação que a gente viu pelo CPC, vai ser escolhido pelas partes, da lei que vai ser aplicada. Vou até separar isso aqui já pra falar pra vocês antes de começar na discussão da lei aplicada. Ó, o exemplo é o seguinte, tá aqui na página 109 dela. É esse aqui, começa aqui o exemplo. Acho que eu até falei desse exemplo já pra vocês, que é um exemplo que tá lá atrás. O caso é o seguinte, Tratava-se de uma ação de regresso da seguradora por danos em caso de helicóptero que caiu no litoral das Bahamas em sua viagem inaugural para o Brasil. Vamos por partes, pra quem não conhece direito. O que é que é uma ação regressa? Quando você faz contrato de seguro, e por exemplo, você bate o carro no carro de outra pessoa, quem tem a obrigação de indenizar é você. Mas, como você tem um contrato de seguro, a empresa que vai... Deixa eu mudar um pouco a situação, porque a culpa seria sua aí. Você tem um contrato de seguro... A empresa que sofreu o dano. A empresa que sofreu o dano. Deixa eu trocar aqui um pouco as bolas. Alguém bate em você. Não é você que bate em alguém. Alguém bate em você. A obrigação de indenizar é da pessoa que causou o acidente, ou seja, a pessoa que bateu em você. Mas, como você tem um contrato de seguro, o seguro vai te indenizar. Só que, como quem deu causa foi a outra pessoa, a seguradora tem direito de ação regressa contra quem deu causa no acidente. Ou seja, a seguradora pode cobrar em quem bateu em você depois. Isso que é ação de regresso. Então, é uma seguradora que está tentando entrar com uma ação de regresso, não sei contra quem aqui, em razão da queda de um helicóptero que tinha sido comprado aqui no Brasil e ele estava vindo de algum lugar para o Brasil e caiu lá nas barranas. Nesse caso aí, por exemplo, a seguradora vai pagar, devido ao contrato que ela tem. Ela paga, mas, porém, depois ela vai buscar quem causou o acidente. Isso, isso, isso. Isso que é ação de regressa. Isso. Me desculpa aí a questão. Porém, por exemplo, independente de quem bateu ou o causador do acidente. Porque o próprio que tem o contrato também com a seguradora, ele pode ter também. Você está dando o exemplo, mas... Se foi você que deu causa ao acidente, o seguro é seu, a seguradora não vai cobrar de ti depois. Geralmente... Mas não vai. Não, não vai. Geralmente, isso vem do contrato seguro. O contrato seguro é justamente para se eu fazer merda, a seguradora vai pagar. Ah, tá, tá, tá. Agora, se fizerem merda contra mim, aí ela pode ir atrás. Ah, ela vai atrás, tá. É, por isso que eu troquei o exemplo. Eu comecei com o exemplo eu batendo, mas não é. Se outra pessoa... Tá, tá ótimo. Tá ótimo. Entendi. É isso, é isso. Obrigado. Imagina. A seguradora ingressou com a ação no Brasil para ressarci-se, né? Era um avião que estava vindo para o Brasil. A seguradora ingressou com a ação no Brasil para ressarci-se de despesas referentes a danos a terceiros, inclusive com relação ao piloto, porque o acidente foi provocado por defeito mecânico. Eu imagino que a assinação foi ingressada contra a empresa que fabricou o helicóptero, já que foi defeito mecânico, né? Logo de... É, a fabricante e a Ré, ó. Logo de início, a Ré, fabricante do helicóptero, arguiu a incompetência da justiça brasileira, pois o fato gerador da ação ocorrerá no exterior. O helicóptero caiu nas Bahamas. A questão foi para a STJ, que promoveu o recurso especial ao argumento de que a competência da justiça brasileira se infundou no artigo 2 do... Ciso 2 do artigo 88 do antigo CPC, né? Outro CPC não é o novo. Pois a obrigação de ressarcir, oriunda de um ajuste contratual, deveria ser cumprida no Brasil. O pagamento da obrigação deveria ser cumprido no Brasil. O Poder Judiciário poderia ter feito o argumento também que a obrigação de indenizar adveio do acidente. O acidente ocorreu no exterior. E pela dicção do artigo 9, onde se constituiu a obrigação é que deve ser aplicada a lei. A lei no lugar onde se constituiu a obrigação. A obrigação se constituiu nas Bahamas, porque o avião caiu nas Bahamas. O helicóptero caiu nas Bahamas. Você poderia fazer o argumento que deveria ser aplicada a lei das Bahamas. Ou, quer dizer, é que deveria ser aplicada a lei das Bahamas. Mas não é da lei que a gente está discutindo aqui. A gente está discutindo a competência. E aqui o STJ entendeu que o Judiciário Brasileiro é o que é competente para julgar com base no artigo 21, inciso 2. Por que é aqui que vai ter que ser cumprida a obrigação? Porque é aqui que vai ter que se pagar o dinheiro devido pelo acidente. Então, com esse passo nesse argumento. Só para ficar num exemplozinho que distingue uma coisa da outra. Ele continua aqui Um dos trechos mais relevantes do Acórdão frisa que a competência da autoridade brasileira, embora concorrente, como eu falei para vocês, é concorrente, você pode entrar com a ação aqui, pode entrar com a ação em outro país, que é não se afasta pelo fato de o contrato ter sido celebrado nos Estados Unidos ou pelo fato da arrendadora lá ser domiciliada. Isso aqui é relevante para qual direito vai ser aplicado, não para o Judiciário, onde você vai entrar com a ação. Afastou-se, assim, a confusão entre a questão da competência internacional versus a lei aplicável. Que é isso que eu estou frisando para vocês sempre. Uma coisa é onde eu posso entrar com a ação. Outra coisa é qual é a lei que eu vou usar para julgar aquele caso. A questão relativa ao fato do contrato ter sido celebrado nos Estados Unidos e o helicóptero ter caído nas Bahamas, não afasta a possibilidade da parte entrar com a ação aqui no Brasil. Porque a competência é concorrente, de acordo com o CPC, o inciso 2 aqui. Porque a obrigação vai ser cumprida aqui, quando a pessoa ganhar a ação. Se ela ganhar a ação, vai ter que pagar o dinheiro aqui no Brasil, aqui vai ter que ser cumprida a obrigação em face do acidente. Portanto, você pode entrar com a ação aqui no Brasil. Ou não, você pode entrar com a ação nos Estados Unidos, você pode entrar com a ação nos Bahamas. Você faz o que você quiser. Não é excludente a competência. No curso da LIDE, por ter sido celebrado no exterior, a lei aplicável ao contrato era a estrangeira, por força do artigo 9º da Lindbe. Todavia, isso não interferiu na determinação da jurisdição. Só para pontuar bem para vocês, de novo, uma coisa é onde entra com a ação, outra coisa é a lei que eu vou aplicar. Aqui, nesse caso, o helicóptero caiu nas Bahamas de um contrato feito nos Estados Unidos para uma empresa brasileira, eu posso entrar com a ação no Brasil, sim. Só que eu vou ter que aplicar a lei americana ou a lei das Bahamas, sei lá como é que vai ser resolvido isso aqui. Porque a obrigação se contrai... Acho que é a lei americana, porque o contrato foi assinado nos Estados Unidos. Então, a obrigação de entregar o helicóptero passou a existir quando eu assinei o contrato nos Estados Unidos. Então, é dali que vem a obrigação. Portanto, você teria que aplicar a lei do Estado americano onde esse contrato foi assinado, porque eu não sei qual foi. Mas você pode entrar com a ação no Brasil. Aí, toda aquela... Só para retomar um pouquinho, né? Aí, toda aquela questão de fazer prova da lei estrangeira cabe. Eu vou entrar com a ação no Brasil, vai ser aplicada a lei americana, mas as partes vão ter que produzir prova da lei estrangeira. Ou seja, elas vão ter que produzir qual é a lei internacional que vai ser aplicada, qual é a interpretação dessa lei estrangeira que vai ser aplicada, né? Para o juiz decidir. Porque o juiz brasileiro não é obrigado a saber a lei dos Estados Unidos. Então, tem toda essa questão que envolve no caso concreto aqui. Agora, vamos voltar lá para... A página que eu falei para vocês, que é a 240 do livro da... Professor, nós tivemos um caso parecido com esse aí um tempo atrás, aquele do Legacy, né? Quase isso. O Legacy. Não sei se você se lembra aqui. Não, não me lembro. O avião? Foi um jato americano. Ah, que bateu no meio da floresta um avião brasileiro. Exatamente, exatamente. Esse caso aí, inclusive, eu discuti... Aí teve essa questão... O avião da Gol. Foi da Gol, né? O Legacy com a da Gol, né? Aí verificaram depois que os pilotos americanos tiveram culpa. Eles iam ser julgados no Brasil, mas depois... Foram presos aqui, não deixaram de sair do Brasil, né? Exatamente. Aí depois teve essa questão aí, que eles foram embora, não vieram mais, não responderam mais à lei judiciária brasileira. Alguma coisa assim, que também a mídia não entrou bem no caso. Não deu muito detalhe. Não deu muito detalhe. O senhor pode... Pode, se tem conhecimento da causa... Eu não tenho conhecimento do caso a fundo, de novo. Caso concreto, a gente tem que olhar com calma. Tá, tá. Sim, sim, sim. Mas essa interpretação, essa análise aí... Mas com o que a gente tem aqui, a princípio, eu consigo sustentar que tanto eu posso julgar aqui no Brasil, eu posso entrar com a ação aqui no Brasil, e que a lei aplicável vai ser a lei brasileira, porque o fato ocorreu aqui dentro do Brasil. O fato que deu... Não tem contrato nenhum aí. Não existia contrato entre o avião, o Legacy e o pessoal da Gol. Não tem uma relação contratual aí. O direito obrigacional aí advém especificamente do acidente. Como deu causa ao acidente, eu preciso ressarcir pelo acidente que eu causei. É daí que vem o direito, tá? É diferente do caso do helicóptero aqui, que o direito vem do contrato assinado. Por que que a empresa brasileira tem direito a receber dinheiro, a receber um helicóptero novo e tal? Porque assinou um contrato com a empresa internacional que não entregou o helicóptero. Então, o direito vem do contrato. No caso da Legacy, o direito vem do acidente. Como o acidente ocorreu em solo nacional, pela leitura restrita do artigo 9, a obrigação se constituiu no Brasil. Então, aplica-se a lei brasileira porque foi aqui que a obrigação se constituiu. A obrigação se constituiu no momento do acidente. Então, seria essa a lógica nesse caso. Eu queria que eu olhar como é que eles resolveram a briga. Ok. Ok. Obrigado. Mas, juridicamente, o argumento é esse. De novo, no direito a gente sempre pode inventar alguma coisa. Eu tô pensando aqui que tipo de maracutaio eu faria se eu fosse americano e quisesse tirar daqui do Brasil a lei. Se tivesse aplicado a lei americana e tal. Eu tenho que imaginar. Tem um caso que é mais interessante do que esse, que eu até usei ele numa aula, mas eu não vou lembrar os detalhes todos agora, que foi o caso do acidente da TAM. Você lembra aquele acidente da TAM no aeroporto de Congonhas, que o avião passou da pista e caiu, atravessou a rua e caiu dentro de um galpão do outro lado da rua, pegou fogo, matou todo mundo no avião? Sim, sim, sim. Nesse caso... Ainda menos todo mundo pousa ali. É, eu já morei em São Paulo, eu já pusei naquela porra daquele aeroporto várias vezes. Toda vez, não passa um alfinete no fio foda da gente quando a gente pousa ali. Principalmente se estiver chovendo. Então, ali eu sei que algumas famílias tentaram entrar com a ação de responsabilidade civil por dano nos Estados Unidos. Aí você fala, mas que cargas d'água... O acidente foi no Brasil, a empresa é brasileira. Por que que entraram com a ação de... Como é que foi a justificativa? Se não me engano, a justificativa tem a ver com o fato de algumas pessoas no voo serem gringas. Eu não sei se os gringos tentaram... Por isso que eu estou falando, não sei todos os detalhes, mas eu sei que isso aconteceu. Eles tentaram entrar com a ação nos Estados Unidos. Por quê? Porque a lei americana é muito mais dadivosa em termos do tamanho da indenização. A lei brasileira é mais restrita no tamanho da indenização que você pode dar em uma situação de responsabilidade civil por dano. A lei americana não, ela é bem aberta. Por isso que a gente vê nos Estados Unidos aquelas indenizações milionárias, porque o cara queimou o café quente da Starbucks no colo dele, vai receber não sei quantos mil dólares. Professor, mas não ia chegar na questão da competência aí? Porque uma coisa são os americanos entraram com a ação lá, né? Outros brasileiros usaram a justiça de lá. De novo, Rita, eu estou só mencionando o caso, eu não sei os detalhes, eu teria que olhar os detalhes. Eu posso até olhar de novo. Eu cheguei a olhar para ver qual foi a justificativa que os caras usaram. Porque eu comecei a conversa falando isso para ti. Não tem pele em cabeça. O Afonso de Fosso foi no Brasil, a empresa é brasileira, porque cargas da... Qual foi a desculpa? Qual foi a maracota? Curaram alguma brecha por lá, né? É, qual foi a brecha que os caras... Mas eu valeria a pena dar uma olhada. Eu sei que isso aconteceu. Não sei se foi acatado, não sei qual foi a justificativa, eu sei que isso aconteceu. Então é um caso muito mais interessante. Esse caso do Legacy, para mim, parece muito mais claro que a aplicação vai ser da lei brasileira que o acidente foi no Brasil. Mas também depende das partes, né? De repente, sei lá. Enfim, teria que olhar se eles tentaram alguma coisa fora do Brasil. Porque, de novo, a responsabilidade por dano no Brasil é muito mais contida do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você consegue uma indenização muito mais alta aí quando acontece uma merda dessa do que no Brasil. Mas, enfim, de novo, caso concreto, a gente tem que olhar o caso concreto. Estou falando aqui de situação hipotética. Que tipo de argumentação você faria? Tá? Vamos voltar aqui para o... Ah, do livro. Fala. Eu queria que o senhor voltasse só um pouco aí, com relação a sua explicação, por exemplo, essa competência internacional versus a competência da lei aplicada. Eu queria que o senhor desse mais um foco aí, por favor, só um pouquinho. Competência internacional é qual o judiciário vai julgar o caso. O Brasil aceita ou não que outra justiça dê uma decisão sobre esse caso que envolva uma situação que envolva o Brasil também aí. Para você saber isso, você tem que saber se a competência é concorrente ou exclusiva. Os casos de competência exclusiva estão muito claros aqui no artigo 23 e 24 e todos eles envolvem imóveis no Brasil. Se tem imóvel no Brasil, você tem que entrar com ação aqui no Brasil. O judiciário brasileiro não aceita julgamento em outra circunscrição via de regra. Agora, se for qualquer outro tipo de direito, em geral direito contratual, direito obrigacional, você, desde que não seja um direito obrigacional para entregar um imóvel, um terreno, você pode ter tanto no Brasil quanto no exterior, onde você vai entrar com essa ação. E aí, você pode ter outras questões que estabeleçam de maneira mais periptória aonde você tem a obrigação de entrar com a ação. Por exemplo, o contrato pode estabelecer. Se eu faço um contrato aqui no Brasil que estabelece que o foro competente para dirimir qualquer questão sobre esse contrato internacional é o Paraguai, eu sou obrigado a entrar no Paraguai. Agora, se o contrato não fala nada e não tem nenhuma outra questão intercedente aí, se der algum problema no contrato, em tese eu posso entrar com a ação no Paraguai ou no Brasil. não tem uma obrigação específica aí, salvo se no Brasil tiver que ser... Ah, não, não. Não, eu posso entrar tanto no Brasil quanto fora do Brasil, tá? É isso. O direito contratual, em geral, ele é bem aberto às pessoas escolherem o que elas querem fazer, né? Desde que a lei não proíba. E aí, de novo, a única exceção está quando envolve imóvel. Se não envolver imóvel, você pode fazer bastante coisa aqui. É isso. Já a lei aplicável, né? Eu posso ter uma ação, que eu dou entrada na ação aqui no Brasil, mas eu tenho que aplicar a lei paraguaia para julgar, ou a lei americana, ou a lei jaelense, no caso concreto. Como é que você sabe qual a lei que você vai aplicar? A regra está no artigo 9. Tem que ser a lei do local onde a obrigação se constituiu. E onde se constituiu a obrigação contratual? Aonde o contrato foi assinado. Se eu assino o contrato nos Estados Unidos, lá se constituiu a obrigação, portanto eu tenho que aplicar a lei americana, por mais que eu tenha que entrar com a ação aqui no Brasil, tá? Isso aqui envolveram o contrato. Estou falando de contrato, não estou falando de família, não estou falando de outra coisa, é só relativo ao contrato. Não sei se deu para entender melhor agora. Para determinar o local onde eu vou entrar com a ação, artigo 21 e artigo... Artigo 21, essencialmente, tá? O 22 é alimentos e tal. É o artigo 21. Isso aqui é competência concorrente, são hipóteses de competência concorrente. Não se confundam com o que diz o caput do artigo que fala compete à autoridade judiciária brasileira. E se compete à autoridade judiciária brasileira, você pode ler assim, compete também à autoridade judiciária brasileira. Pode entrar aqui, pode entrar em outro lugar. É o contrário do artigo 23 que fala com exclusão de qualquer outra, que é exclusivamente ao Brasil. Aqui não é exclusivamente ao Brasil, aqui é. Então, é muito mais aberto eu entrar com a ação no Brasil, entrar com a ação nos Estados Unidos, entrar com a ação nos Bahamas, sei lá. É a parte escolha. A não ser que o contrato determine. Em geral, os contratos internacionais têm eleição de foro. No contrato fala. Vai ter um artigo lá dentro do contrato, um artiguinho no contrato que você assinou dizendo assim, se der algum problema no cumprimento desse contrato, as partes elegem o Paraguai como for o competente para dirimir a questão. Aí você tem que seguir o que está no contrato. Mas se não tiver nada no contrato, você pode escolher. Via de regra, tá? Salvo se for um contrato que envolva bens imóveis. Vamos voltar. Vamos ler o que é que fala a Nádia aqui na página que eu separei para vocês. A página 240. Tem que acerrar, mas vai demorar mais um pouquinho. Vamos lá. Ela faz toda uma defesa aqui de que, na verdade, as partes deveriam decidir qual vai ser a lei aplicada, que no dia internacional, no mundo inteiro, todo mundo pode escolher. Por que só no Brasil que não? Ela faz toda uma treleleca sobre esse assunto. Mas o martelo que ela bate é, mas aqui no Brasil não pode. Aqui no Brasil segue-se o artigo 9. E ela vai dar alguns exemplos aqui, falando de outros autores. Por exemplo, Maria Helena Diniz, que é uma doutrinadora, ao tratar do artigo 9, entende não ter sido contemplada a autonomia da vontade como elemento de conexão. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é autônomo para as partes, quando elas celebram um contrato internacional, estabelecer qual vai ser a lei aplicada a esse contrato. Esse princípio da autonomia das partes, autonomia das partes, autonomia da vontade das partes, é o princípio que afirma que deveria, as partes poderiam escolher qual é a lei que vai ser aplicada ao meu contrato de maneira livre, solta e da forma como elas quisessem. Mas o artigo 9 proíbe isso. Então, quando ela fala aqui que o direito brasileiro não contemplou a autonomia da vontade como elemento de conexão, trocando em miúdos, ela está dizendo que as partes não podem decidir qual a lei que vai ser aplicada. A lei que vai ser aplicada segue a regra do artigo 9, aonde a obrigação se contraiu, aonde o contrato foi assinado. Pois trata-se de norma cogente que não pode ser alterada pelas partes. Para João Grandino Rodas, o caput do artigo 9 é taxativo e não pode se afirmar a existência da autonomia da vontade para a indicação da lei aplicada no direito privado internacional brasileiro. Para o autor, restaria as partes apenas o exercício da liberdade contratual na esfera das disposições supletivas, por determinação da regra, enfim. Também é blá 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 isso aqui jurídico. O que ele está dizendo para o Grandino Rodas, também o entendimento dele é que não se pode escolher qual lei vai ser aplicada. Aí ela vai falar um pouquinho da jurisprudência aqui. É preciso ser cauteloso quando, da redação de uma cláusula de lei aplicada em um contrato internacional, pois os tribunais brasileiros não enfrentaram a questão diretamente, nem parecem ter abraçado de forma clara as teses para a autonomia defendidas por alguns doutrinadores. Isso aqui é o jeito dela dizer assim. O judiciário brasileiro, na verdade, tende a entender que, se o contrato for assinado no Brasil, por mais que o contrato diga que vai ser aplicada a lei americana, não vai ser aplicada a lei americana, vai ser aplicada a lei brasileira por causa do artigo 9. Nos casos pesquisados, nota-se que os juízes usaram o método conflitual para determinar a lei aplicável, sempre encontrando como resultado a lei brasileira ou a lei estrangeira a partir de uma interpretação literal do artigo 9. O que é a interpretação literal do artigo 9? Aplica-se a lei do país em que se constituírem as obrigações. Se for um contrato, a obrigação se constitui no momento da assinatura do contrato. Se o contrato for assinado... Estou repetindo isso para vocês gravarem. Se o contrato for assinado nos Estados Unidos, aplica-se a lei americana. Se o contrato for assinado no Brasil, aplica-se a lei brasileira. Interpretação literal, sem muita criatividade interpretativa. É isso que ela está querendo dizer aqui. O STJ tem discutido a questão da lei aplicável aos contratos internacionais apenas indiretamente, por exemplo, nas inúmeras homologações de laudos arbitrais estrangeiros. A gente já vai falar um pouco de laudo arbitral estrangeiro, tá? Mas, basicamente, a lógica segue a mesma lógica de sentença estrangeira. Se eu tenho uma sentença estrangeira e eu quero que ela tenha efeitos no Brasil, eu preciso fazer a homologação no STJ. Se eu tenho um laudo arbitral estrangeiro e eu quero que ele tenha efeito no Brasil, eu tenho que fazer a homologação no STJ. Mesma coisa. Um caso em que se discutiu a lei aplicável foi o recurso especial, esse número aqui. E, nele, o ministro Pargendler explica que, embora a questão de competência internacional dependa da lei processual brasileira, abre aspas, o juiz nacional pode aplicar a lei estrangeira escolhida para disciplinar os negócios disponíveis pelas partes. Isso aqui ela tentando achar pelo em sapo, tá? Pra tentar justificar de algum jeito a aplicação da lei estrangeira quando o contrato for assinado no Brasil. Mas, se você lê o texto, entende que a opinião dela é que deveria ser assim, mas que, na prática, não é assim. Que os juízes no Brasil não costumam entender que você pode escolher qual lei você vai aplicar. Você tem que seguir a regra do artigo 9. Então, cuidado quando vocês lerem a Nádia nesse pedaço, porque ela tem uma posição muito clara, e aí ela te engana no jeito que ela escreve, às vezes, tentando te fazer tender. Isso os doutrinadores fazem muito, tá? O pessoal de direitos humanos faz igualzinho, tentando forçar a aplicação das regras que são direitos humanos internacionais, e, muitas vezes, contrárias ao direito brasileiro e contrárias ao entendimento dos tribunais no Brasil. A Nádia tem esse problema nessa parte do texto aqui. Ela quer que você concorde com ela que deveria, as partes, poderem escolher qual lei vai ser aplicada. Mas o entendimento no Brasil é que não, o entendimento majoritário que se tem até hoje, é que as partes não podem escolher que lei vai ser aplicada. Segue o artigo 9. Deixa eu pegar aqui a próxima parte que eu quero mostrar para vocês, o texto dela. Tem alguns exemplos para frente. Ah, o caso da Panasonic. Eu estava falando para você o direito do consumidor. O direito do consumidor é uma das exceções aí. Contrato de consumo é um contrato. Se eu compro uma televisão de outro país, isso é uma coisa que está acontecendo muito agora, porque a gente está pedindo muita coisa da China, não é pelas Shopee, pelas Alibaba da vida, você compra lá da China o negócio. Isso é um contrato internacional. Está vindo da China o teu produto. Então, mas é um contrato de consumo. Aí o exemplo que ela dá, está na página 388. Se não me engano aqui. É, está aqui, ó. É o 1153. É esse aqui. É uma nota de rodapé, tá? Vamos aqui. Análise da nossa jurisprudência demonstra que os juízes brasileiros tendem a ignorar o caráter internacional da relação jurídica para aplicar apenas o código de defesa do consumidor, como se viu no caso da Panasonic. O que isso quer dizer? Esses contratos internacionais que você nem olha e você assina, quando você compra um negócio lá fora, aparece um contrato para você, né? Quando você comprar um produto da Apple, um software, você sempre dá o ok, ok, nem olha o que você está fazendo. Normal, o contrato de consumo é assim mesmo. E o código de defesa do consumidor existe para te proteger, mesmo quando você não lê o contrato. E aí, mas se você lê esse o contrato da Shopee, quando você comprou lá, o produto para botar cabelo, a maquiagem, ou aquele negócio para homem careca parar de perder o cabelo, ou a maquiagem da mulher que você comprou lá, de Taiwan, você vai ver lá que está escrito no contrato assim, aplica-se a lei taiwanesa caso dê problema nesse contrato. O direito brasileiro não aceita esse tipo de coisa, tá? Quando a questão é a relação de consumo, nosso direito é muito protetivo do consumidor. Então, aplica-se o código de defesa do consumidor, aplica-se a lei brasileira. Mesma situação, o contrato de trabalho. Aplica-se a CLT, a lei trabalhista. Não vai se aplicar a lei internacional. O contrato de trabalho também é um contrato civil. É um contrato civil muito especial, mas é um contrato civil. Então, vamos ler o caso da Panasonic aqui. No recurso especial, esse aqui, conforme se depreende da emenda, se a economia globalizada não tem mais fronteiras rígidas e estimula e favorece a livre concorrência, bem é isso aqui, né? Bem globalização. Deixa eu até aumentar aqui para vocês verem. Estimula e favorece a livre concorrência, imprescindível que as leis de proteção ao consumidor ganhem maior expressão em sua exegese, na busca do equilíbrio que deve reger as relações jurídicas, dimensionando-se, inclusive, o fator risco inerente à competitividade do comércio, dos negócios mercantis, sobretudo quando, em escala internacional, em que presentes empresas poderosas, multinacionais, com filiais em vários países, sem falar nas vendas em escala internacional, hoje efetuadas pelo processo tecnológico da informática e no forte mercado consumidor que representa o nosso país. Dois. O mercado consumidor não há como negar, se hoje bombardeado de outurnamente pela intensa e abre propaganda, a induzir a aquisição de produtos notadamente sofisticados, blá, 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 blá. Deixa eu pular algumas coisas aqui, senão a gente não termina. Se as empresas nacionais se beneficiam de marcas mundialmente conhecidas, incumbe-lhes também responder pelas deficiências dos produtos que anunciam e comercializam, não sendo razoável destinar ao consumidor as consequências negativas dos negócios envolvendo os objetos defeituosos. O direito do consumidor no Brasil, se você compra um produto que está com defeito, você tem uma série de ferramentas para recuperar seu dinheiro, recuperar seu produto, de obrigar a empresa que te mandou aquele negócio quebrado a consertar aquilo ali. É mais ou menos isso que o SPJ está falando aqui. Impõe-se, no entanto, nos casos concretos, ponderar a situação existente, rejeita a senulidade de arruída. Isso aqui é um exemplo de caso, já já tenho que mandar um link para vocês. Mas assim, o que é importante tirar daqui é o que ela fala nessa parte aqui. Que se for um contrato de consumo, por mais que o contrato tenha sido assinado fora do Brasil, vai se aplicar o CDC, vai se aplicar o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro. É isso que eu quero que vocês tirem daqui. Deixa eu pegar logo o link, que eu vou aproveitar e passar um repelente aqui, que está dando um mosquito. Aí eu passo o link para vocês, e a gente continua na próxima metade da aula. Deixa eu criar aqui. Achei que ia terminar rápido, que é simples essa parte, mas sempre tem as questões curiosas e os problemas. É, segunda... Segunda... Metade. Aí eu vou fechar, assim que eu fechar, vocês entram no link, que eu vou dar aqui para vocês no chat e no WhatsApp. Tá? Aqui, eu vou fechar agora, aí vocês vão entrando no link. Tá bom? Até já. Tchau. 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 Pronto. Aguardando o resto. O resto estava... Estava patetando. Aí, Fabiana... Brenna... Brenna... Lumba... Pronto, pessoal. Termina de entrar. Eu já vou passando aqui para... Tá aqui. Faz 12h49 agora. As partes importantes que eu separei para explicar para vocês. Dainá... 249 do livro, tá? Do livro que eu botei para vocês lá no... No livro inteiro, lá no... No classroom. É... Vamos... Aqui alguns exemplos de jurisprudência que envolvem, né? Essas discussões aí sobre a aplicação de qual lei a gente vai aplicar. De novo, tem toda uma pressão aí dos juristas brasileiros, das empresas, de tentar obrigar o país a aplicar o princípio da autonomia das partes, mas o Brasil não aplica. Tem até um tratado internacional, interamericano, que foi feito, patrocinado pelos Estados Unidos, para ser assinado pelos países da OEA, mas que não atingiu o número mínimo de assinaturas, que é um tratado que estabelecia justamente isso. Bem estilo globalização, bem estilo alca, as empresas escolhem a lei que vai ser aplicada naquele contrato deles. bem estilo essas empresas de navegação de cruzeiro, que elas falam que botam uma bandeira do Panamá, que é para aplicar a lei Panaminha, para ter essas maracutaias aí. Mas o Brasil não aceita via de regra. Tem que ser aplicada a regra do artigo 9. Vamos pegar o exemplo aqui da... que ela dá aqui. Ele dá alguns exemplos de discussões jurisprudenciais nesse tema. Diminuir um pouquinho a coisa para ter a página inteira na tela. A questão da lei aplicável foi tratada incidentalmente pela jurisprudência. Essa aqui eu já falei para vocês, homologação de certeza estrangeira. Tem mais um aqui. Em caso envolver um contrato internacional de corretagem, o STJ decidiu que a obrigação considerava-se constituída no país e que o contrato havia sido concluído. A regra do artigo 9, onde você assinou o contrato é onde a obrigação foi adquirida, tem que ser aplicada a lei do lugar onde o contrato foi assinado. O contrato de corretagem pode ser sobre várias situações, mas a que vocês mais conhecem é aquele contrato de imobiliária. Quando você bota o seu imóvel para a imobiliária vender por aí e aí quando a imobiliária consegue um vendedor, um comprador, você tem que pagar um valor de corretagem para a imobiliária. Isso serve não só para imóvel, mas serve para qualquer coisa. Esse é um contrato de corretagem. Apesar de ausência de elementos suficientes para comprovar o local da realização, entendeu o STJ que esse lugar era o Brasil. Usou a regra subsidiária, parágrafo 2º da Líndipe, do artigo 9, da lei da residência do proponente por ser um contrato entre ausentes. Tem algumas situações de contrato internacional que são meio bizarras. Por exemplo, o contrato que eu proponho, mas você assina no seu país, ou seja, eu faço o contrato aqui, o contrato proponente e o brasileiro assina sozinho. Eu assino no meu país e você assina no seu país, entendeu? Eu faço o contrato, assino, te mando, você assina no seu país. Onde é que o contrato foi assinado, então? Aí tem algumas especificações aqui do artigo 9, olha. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Essa situação desse contrato, onde eu te mando o contrato, eu proponho um contrato, te mando ele assinado por mim já, eu americano, mando ele nos Estados Unidos e você vai e assina um contrato aí no Brasil. Então, onde o contrato foi assinado? Eu assinei no meu país, você assinou no seu. Como é que a gente decide aonde que o contrato se assinou e, portanto, aonde se adquiriu a obrigação? Aí, o parágrafo segundo resolve esse problema aí falando que a regra é o proponente, onde reside o proponente. Então, se eu, americano, te mandei um contrato assinado para você assinar aí no Brasil, a regra é a lei americana vai ser aplicada a esse contrato, tá? Vamos voltar aqui no livro dela. Deixa eu ver se tem mais um exemplo aqui. Mais um. Em 2002, o STF se manifestou sobre a questão em duas cartas rogatórias, tendo por objeto a cobrança de uma dívida de jogo. dívida de jogo no Brasil não existe, não existe. A única... O único jogo autorizado no Brasil é a... Como é que chama? Megacena. As coisas da Caixa Econômica Federal. Tem uma lei agora que está... Acho que mudou isso recentemente. Não sei se a lei foi aprovada. Fala, colega. Alguém levantou a mão? Peraí, deixa eu botar na tela. Contraversão. É contraversão o Márcio está falando. Parece que a lei mudou. Agora não estou na companhia suma de perto. É, bingo. Bingo parece que está autorizado agora. Teve uma época no Brasil que tinha bingo. Não, professor. Me perdoe. Estava em discussão esse período agora com relação a esse jogo de azar, né? Entre aspas. A questão do bingo para a questão, né? Para doutrinar. Mas aí estava em discussão, mas não foi aprovado nada devido à oposição também de algumas bancadas. A bancada evangélica, não foi isso que estava acompanhando. Os evangélicos reclamaram, verdade. Isso, é. Foi essa a discussão. Eu estava acompanhando também. E essa questão, é interessante que, por mais que a gente não tenha, a gente tem uma lei de contravenção, não é nem enquadrado numa lei mais rígida, né? A lei é de contravenção mesmo, entendeu? O que nós temos no Brasil, né? Mas ela, assim, é aquela que o senhor falou agora, é uma farsa, né? É uma discussão. Deixa eu só falar. Mas é uma discussão à parte, né? Por exemplo, é diferente nos Estados Unidos que existem as bancadas, né? Do pôquer, né? Desses jogos, né? De Dallas. Então, os Estados Unidos, assim, tem estado que pode, tem estado que não pode, né? Nebraska pode, Nova Jersey pode, mas a maioria dos Estados americanos proíbem o jogo também, tá? Aí se na internet acontece o seguinte, o negócio tá na internet, a empresa que faz a jogatina fica no Nebraska, onde é autorizado, onde fica Las Vegas e tudo, e aí se resolve por aí lá, tá? Então, em tese pela internet pode. Mas você não consegue em nenhum lugar pra jogar pôquer, assim, ao vivo, no estado de Nova York, por exemplo. Lá o jogo é proibido. Então, varia de estado pra estado. O problema não é só, a questão não é nem só a criminalização, a coisa da contravenção penal, isso aí é o de menos. O problema é o seguinte, se eu faço um contrato de bingo, se eu vou pra um bingo e eu vou jogar bingo, eu tô fazendo um contrato ali, tá? O contrato não é só escrito não, o contrato é oral também. Quando vocês entram no ônibus, vocês pagam, e vocês pagam a passagem de ônibus, vocês estão fazendo um contrato de transporte ali. Então, quando eu entro no bingo, compro uma cartela pra jogar bingo, eu tô fazendo um contrato ali. Se esse contrato é ilegal, se esse contrato não é autorizado pela lei brasileira, esse contrato é nulo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se não me pagarem, se a outra parte, se eu ganhar o bingo e o dono do bingo não quiser me pagar, eu não posso entrar na justiça pra cobrar ele. Entendeu? E vice-versa. Se eu não pagar a minha cartela, o cara também não pode me acionar na justiça pra eu pagar. E bingo é o exemplo mais fofinho da história, né? Pensem aqui, que tá tendo muito agora aqueles negócios de futebol, de apostas em futebol, que tem nos bares e tal, esse negócio aí. Se eu ganho e o cara não quer me pagar, não tem como eu cobrar isso daí na justiça, tá? Porque é um contrato ilegal. Essa é a ideia do negócio. Aí a discussão aqui no caso concreto é essa. Por quê? Porque dependendo da lei que você vai aplicar ao caso concreto, no teu entendimento, no entendimento do judiciário, se eu for aplicar a lei americana, aquele jogo que eu fiz pela internet é legal. Se é legal, eu posso cobrar no judiciário. se eu vou aplicar a lei brasileira, o contrato é nulo, portanto, não vale de nada o contrato. Vamos ver o que o STF entendeu. Em 2002, tá? E esse negócio da internet bagunça o negócio mais ainda, mas enfim. Em 2002, o STF se manifestou sobre a questão em duas cartas rogatórias. Carta rogatória, só pra lembrar, é aquele instrumento jurídico aonde eu tenho uma decisão liminar, uma decisão dentro de um processo que tem que ser executada no Brasil ou vice-versa, que o Brasil pede pra executar em outro país. Então, provavelmente, uma dívida de jogo que alguém contraiu, não pagou e aí vieram cobrar essa dívida do brasileiro aqui. Condenaram ele lá na Justiça Internacional, conseguiram a carta rogatória e vieram cobrar o dinheiro dele aqui pelo judiciário brasileiro. Então, aí vem a questão. Se você aplica a lei estrangeira, o brasileiro tá devendo. Se você aplica a lei brasileira, o brasileiro não tá devendo porque o contrato é nulo, porque no Brasil é ilegal o contrato de jogo. Então, vamos seguir aqui. Embora no Brasil as dívidas de jogo não possam ser cobradas, entendeu o ministro Marco Aurélio que não ofendia a ordem pública brasileira a cobrança de dívidas validamente contraídas de acordo com a lei do local em que celebrado o jogo. Então, o que ela tá dizendo aqui é que nessas questões aí, se você, se é um contrato desses pela internet internacional de jogatina, você pode ser cobrado no Brasil sim. Parece que o encaminhamento é esse aqui. O STJ não se posicionou na mesma direção ao negar segmento a um recurso especial proveniente do Ceará, considerando válida a cobrança de um cheque relativo à dívida de jogo contraída de forma lícita pela aplicação da lei local no exterior. Provavelmente é por aqui que essas coisas de futebol aí que você faz no bar, acha algum tipo de brecha pra funcionar, ou pôquer pela internet, essas coisas. Porque se o entendimento for esse, se eu contrair esse contrato no exterior pela internet, então eu posso ser cobrado no Brasil. Seguindo esse entendimento. Vale destacar ainda a posição do STJ nessa ação aqui. Nesse caso, julgado em Londres, a parte ré na ação de homologação da situação estrangeira consideram como contrária à ordem pública a utilização da lei estrangeira para o deslinde do caso. O STJ rechaçou essa posição pois não se discute a questão material subjacente decidido no exterior impedido de homologação. Ele não entrou em detalhe aqui, tá difícil de entender o que ele tá querendo dizer. Mas o ponto é o seguinte, pelo que a Nádia tá nos trazendo aqui, talvez valesse a pena fazer uma pesquisa mais atual pra saber se mudou essa posição. Porque é bem complicado esse negócio, né? Ah, é proibido o jogo no Brasil. Tá, mas se eu for pela internet, pode. Essa é a lógica desse negócio aqui. Desse entendimento. É porque a lei brasileira proíbe o jogo. Então eu não posso ter uma casa de bingo no Brasil, mas se eu jogar bingo pela internet e a empresa que tá fazendo bingo comigo é uma empresa que fica nas Bahamas, não tem problema porque vai se aplicar a lei das Bahamas e nas Bahamas é autorizado o jogo, né? E aí eu posso cobrar do brasileiro que não pagar a dívida via carta rogatória se eu quiser cobrar esse contrato. É o que tá saindo desse entendimento, tá? Eu até achei bem... Porque assim, você tá saindo por fora da lei brasileira. Viu qual é o problema de aplicar a lei estrangeira no Brasil? Você tá, na verdade, saindo da soberania nacional. Então você tá aplicando a lei de outro país aqui dentro. Uma situação complicada. Mas como eu falei pra vocês, o entendimento é o artigo 9. Aplica-se a lei do país em que isso constitui a obrigação. Se a obrigação foi contraída na internet, o judiciário parece que tem entendido que se for caso de jogo, aplica-se a lei estrangeira. Deixa eu ir pra próxima aqui agora. É, agora a arbitragem. Arbitragem é bem simples, tá, gente? O pessoal do jeito sabe isso aqui. Um pé nas costas já. O que é a arbitragem? Existem os chamados métodos de solução de conflitos, de autocomposição. Autocomposição por quê? Porque são as partes que decidem como a questão será encaminhada. Diferente de quando é o judiciário. Quando é o judiciário que vai decidir, você tá abdicando o seu poder de decidir sobre o assunto, vocês, as partes, e vocês estão dando esse poder para um juiz que vai dizer quem é que tá certo e quem é que tá errado. E você não tem que cumprir a decisão dele. As dinâmicas de autocomposição são muito valorizadas hoje em dia no direito brasileiro porque elas são mais rápidas, mais baratas e elas são mais fáceis de serem cumpridas. Porque se eu faço acordo com a parte, eu faço o acordo na medida que eu consigo cumprir ele, então eu vou e cumpro o acordo. E aí, se eu não cumprir, depois você pode acionar o judiciário. Existem várias formas de autocomposição, uma delas é a arbitragem. A arbitragem é um pouco diferente das outras porque nas outras são as partes que decidem. O famoso acordo, vamos chegar num acordo, aí os dois sentem e chegam num acordo. Isso é a autocomposição. Na arbitragem, não são as partes que decidem. Quem decide são os árbitros. E os árbitros são espécies de juízes, eles não são juízes, eles são privados, eles são caras contratados por uma empresa privada. uma empresa que só faz laudo arbitral. Mas esse árbitro que vai decidir, não são as partes. Então as partes vão ter que aderir ao que o árbitro ou árbitros, no plural, decidirem. Então isso que é a arbitragem. A gente faz um contrato, eu e o Matheus aqui, por exemplo, e aí no final do contrato a gente coloca assim, se der merda, vai para a Câmara Arbitral de Macapá. Tem várias Câmaras Arbitrais, na Amapá acho que tem umas seis. Enfim, tem várias Câmaras Arbitrais. A gente põe lá no nosso contrato, se der merda, quem vai decidir é a Câmara Arbitral. Aí se der merda no contrato, e eu pegar esse contrato e for entrar no Judiciário Brasileiro, se eu for entrar aqui no Tribunal de Justiça da Amapá para tentar fazer o Matheus cumprir o contrato que ele não cumpriu, o Tribunal de Justiça da Amapá vai dizer, não, senhor, eu não posso falar nada sobre esse assunto, tem cláusula arbitral aqui, vá para o árbitro. Vocês botaram o cláusula, agora se virem lá com o árbitro. Aí as pessoas vão lá na Câmara Arbitral, vocês têm que pagar, você paga para que a Câmara Arbitral faça esse serviço, é muito mais rápido. Fala, Matheus. Só um detalhe, esse negócio aí de que, por exemplo, se as partes convencionaram no contrato que seria uma Câmara Arbitral que iria decidir a questão, e o Judiciário fala, não, tem que ser na Câmara Arbitral. Isso daí tem a ver com aquele princípio do pacto ação de servanda? Tem a ver com isso, né? Tem a ver com o princípio do pacto ação de servanda, que é outro jeito de dizer a vontade das partes é o que vale. Tudo isso, gente, se cria em questões que o direito brasileiro permite. Contrato do consumidor, por exemplo, você tem uma série de restrições a levar isso para a arbitragem. A não ser que o consumidor anua expressamente que ele aceita, tem umas exceções aí. Ou contratos de trabalho, o contrato de trabalho não pode ir para a arbitragem, o contrato de trabalho é quem julga a justiça do trabalho, obrigatoriamente. Questão relativa à pensão, guarda de crianças, direitos indisponíveis, não pode ir para a arbitragem. Então, ela sai de restrições aí. Mas o contrato normal entre duas empresas, você pode colocar lá uma cláusula arbitral, aí se der problema você paga para a Câmara, a Câmara decide, e aquele laudo arbitral tem força executiva. Aí você pode pegar aquele laudo arbitral, se a outra parte não cumprir, você vai direto para a execução no judiciário, para o cumprimento do laudo arbitral. Você não precisa mais fazer uma ação de conhecimento, como a gente chama no direito, para tentar descobrir quem está certo e quem está errado. Não. Quem está certo a gente já sabe, está lá no laudo arbitral. Aí a gente só vai para tomar a casa do cara, tomar o carro do cara, entrar nas contas bancárias dele, tomar o dinheiro dele, para tentar pagar a dívida que ele tem. Está falando de um jeito bem simples para a galera já entender. Então, isso que é arbitragem. Aí você tem a arbitragem internacional, que é quando o órgão que vai fazer, a Câmara arbitral que vai fazer a arbitragem é uma Câmara internacional. E o contrato que tem a cláusula é um contrato que envolve partes que têm sede ou residência em países diferentes. É um contrato internacional, direito privado, que consta uma cláusula arbitral. Como é que funciona para o direito brasileiro esse contrato, essa coisa da arbitragem, se o contrato é internacional? Do mesmo jeitinho que funciona no caso da arbitragem nacional. Mesma lógica. Vai para a arbitragem. A única exceção que é importante vocês saberem é a seguinte. Se o laudo arbitral for feito fora do Brasil, se a Câmara na hora de decidir a Câmara arbitral, se os juízes, os árbitros sentarem para decidir lá na Guatemala e tiver um laudo arbitral, para você fazer esse laudo arbitral ser cumprido aqui no Brasil, você tem que fazer homologação de laudo arbitral internacional na STJ. Como se fosse uma sentença estrangeira. Igual eu expliquei para vocês que funciona quando eu tenho uma sentença estrangeira que eu quero que tenha efeitos aqui no Brasil. Se esse laudo arbitral internacional for feito aqui no Brasil, não precisa de homologação. Você vai, pega o laudo, vai fazer cumprimento de sentença na primeira instância do Judiciário Estadual do lugar onde foi feito o tal do laudo. Então, essa é a jogada. Então, por mais que você bote no seu contrato internacional de direito internacional privado, que você vai aceitar a arbitragem da Câmara Arbitral da Holanda para fazer a Câmara Internacional Arbitral Holandesa para resolver a questão, na hora que os caras forem sentar para decidir, vale muito mais a pena você pagar para eles virem de avião de lá para cá para eles sentarem aqui no Brasil e fazerem a decisão aqui no Brasil. Porque depois você entra para executar aqui no Brasil. Se você deixar os caras fazerem o laudo lá na Holanda, depois você vai ter que fazer homologação de sentença ou homologação de laudo arbitral estrangeiro no STJ antes de fazer o cumprimento na primeira instância aqui. Entenderam a jogada? Essa é a única questão importante de pontuar aqui. Está no livro da Nádia, ela explica. Deixa eu pegar aqui umas passagens para mostrar para vocês. É onde ela fala disso. que eu gripei. Acho que é aqui. Ih! Eu não marquei a foto, peraí. Isso aqui tudo eu expliquei para vocês já. Deixa eu achar aqui. Ela tem uma parte que ela fala exatamente isso. É, está aqui. Deixa eu achar aqui. em linha com a disciplina em linha com a disciplina aqui, Sentenças arbitrais estrangeiras. Em linha com a disciplina da sentença arbitral doméstica, as sentenças arbitrais estrangeiras não mais necessitam de homologação judicial nos seus países de origem para fins de posterior reconhecimento de execução no Brasil. Não era bem isso. Mas, enfim, eu não marquei a página aqui, mas é isso. No caso da... Se o laudo for feito no Brasil, por mais que seja uma Câmara arbitral internacional, você não precisa fazer homologação. Se o laudo for feito fora do Brasil, você tem que fazer a homologação aqui no Brasil para aplicar. Esse é o ponto só. Deixa eu ver mais alguma coisinha aqui. É isso. E aí vale tudo o que se sabe sobre a arbitragem. Eu não quero dar uma aula de arbitragem para vocês aqui, mas, assim, não é porque o laudo arbitral foi feito pela Câmara arbitral que qualquer coisa vale. Existem alguns princípios gerais do direito que têm que ser observados pela Câmara arbitral que produziu o laudo. Eminentemente, a isenção do juiz é independência do juiz. Não pode ser um juiz pago por uma das partes. Tem que ser um juiz neutro, um árbitro neutro. Se o árbitro não for neutro, você pode entrar com a ação para anular esse laudo arbitral. Tem que se respeitar o contraditório em ampla defesa. Você tem que dar espaço para outra parte falar, para outra parte produzir prova, para outra parte contestar os argumentos de quem entrou com a ação na Câmara arbitral. Se isso não for respeitado, você pode anular esse laudo arbitral. Ou seja, a Câmara arbitral não pode fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Mas todas as Câmara as Câmara arbitrais respeitam isso, só para explicar um pouquinho para vocês. E é isso. É isso sobre o tema. Então, só para retomar, já que a gente está encerrando, já passei até bem mais de tempo do que eu queria. Só para retomar, o tema mais importante e interessante que diz respeito a esse negócio do contrato internacional é a questão de qual direito vai ser aplicado. E no Brasil, a gente não adota a regra que a maioria dos países ricos adotam, que é você pode escolher qual direito vai ser aplicado quando você assina o contrato. No Brasil, aplica-se o artigo 9, que diz que é onde o contrato foi assinado. Se for um contrato internacional, onde a parte que propôs o contrato assina no estrangeiro e a parte que aceita o contrato no Brasil assina aqui no Brasil, vale a regra do Parágrafo II, que é o lugar onde reside quem propôs o contrato. Então, nesse caso, seria a lei estrangeira que seria aplicada para decidir a questão. exceções, CDC, essencialmente. CDC e lei trabalhista, contrato trabalhista, mas principalmente CDC, Código de Defesa do Consumidor, porque a relação de consumo, o direito brasileiro protege especialmente. Essa coisa do CDC é importante, de novo, porque a gente tem muita coisa de compra internacional hoje em dia, pela internet, da China, da Ásia, e aí chega o bagulho quebrado aqui no Brasil, e aí o contrato fala que eu não posso reclamar porque pela lei taiwanesa, pela lei chinesa, eu não posso reclamar se via quebrado. Não, aplica-se a lei brasileira porque é o contrato do consumidor. É isso. Dúvidas? Aula que vem, vou repetir, online, fala, fala, Rita. É só rapidinho, porque eu fiquei com dúvida naquela questão que a gente estava discutindo do acidente da TAM, e eu dei uma pesquisada aqui, e pelo que eu entendi, tem a ver com o fato de que tinham funcionários do Santander, de Miami, que estavam no voo, e aí um escritório do banco, instalou, se instalou no Paraná, no Rio Grande do Sul, acho, em Porto Alegre, que a maioria era de lá, das famílias eram de lá, das pessoas, das vítimas eram de lá, e aí eles chamaram eles para juntos num consórcio enfrentarem com a ação pelos Estados Unidos por conta da celeridade que o senhor falou. Não é só a celeridade não, é o dinheiro, é o cascalho. É, também, eu estou falando assim, o fundamento que eles colocaram aqui. É o cascalho que importa aí. Mas assim, talvez eu conseguisse fazer esse argumento para os gringos que morreram, mas esse negócio de consórcio, já começa a ficar... Ainda mais que eles trouxeram o escritório, instalaram um escritório aqui, então eles também iam ganhar por conta disso. A questão toda é que o acidente foi no Brasil. A causa, o que dá o direito de você cobrar a responsabilidade, a obrigação de receber a instituição pelo dano causado, o dano moral, o dano material, todo o dano que a TAM causou para as pessoas que morreram, para as famílias das pessoas que morreram, esse direito advém do acidente, o acidente aconteceu no Brasil. Então, a lei brasileira... Pois é, foi onde eu me perdi. A lei brasileira não vai admitir a aplicação de lei de outro país numa situação dessa. O cara pode até entrar com uma decisão lá nos Estados Unidos, a lei americana pode até aceitar, ele pode até conseguir uma sentença nos Estados Unidos, mas se ele quiser, se ele vier para o Brasil tentar aplicar essa decisão dele aqui no Brasil, ele não vai conseguir, porque o direito brasileiro não vai aceitar. O que eles podem conseguir, e eu não sei como é que está funcionando a Latam, porque a Latam é uma empresa multinacional, é uma empresa chilena, administrada com brasileira e tal. Então, de repente, eles conseguem uma decisão lá nos Estados Unidos e conseguem cobrar isso daí em outro país que não o Brasil. De repente, a Latam tem ações negociadas em bolsa americana, eu não sei. Então, de repente, dá para fazer. Eu não achei exatamente esse fundamento. Mas o direito brasileiro não admite. Esse é meu ponto. E aí, se eles conseguirem uma sentença lá nos Estados Unidos milionária e vieram com essa sentença para homologar aqui no Brasil, para cobrar aqui no Brasil esse negócio, provavelmente o STJ não vai homologar essa decisão, não vai aceitar que seja cobrado aqui no Brasil. Agora, como eu falei, Latam é uma empresa multinacional. Acho que já foi até pago, não sei não? Isso aí tem acordo. Eles resolvem por acordo. Para ninguém... Eles entram com ação... Ah, inclusive é isso. Ele fala isso, que foi feito um acordo lá. É. Eles entram com ação, eles entram com ação, pedem uma fortuna, aí a empresa vê que vai tomar vai tomar pelo ladrão, sem contar o pesadelo que é de relações públicas para a empresa, isso daí. Porque você está saindo na TV, a TAM se recusa a pagar para a família da vítima que matou quando o avião dela caiu. Fica saindo isso na TV e no jornal direto, aí ninguém quer andar de avião da TAM. Então, a TAM quer resolver um negócio rápido. Aí chega no acordo, entendeu? Você resolve sempre essas coisas. Quando tem dinheiro. Por isso que eu falei para vocês, direito contratual internacional é uma coisa que tem pouca decisão, tem pouca jurisprudência, porque quem tem dinheiro não vai para o judiciário. Quem tem dinheiro faz acordo, faz laudo arbitral. Inclusive, o professor também, ele fala sobre o fato deles culparem a empresa que construiu o avião, tipo, por ter sido um problema no avião, né? Porque, a princípio, era um problema da companhia por conta do piloto. Aí já querem jogar para a companhia. Pela lembra, foi um misto de piloto e defeito mecânico. Parece que é um problema de defeito mecânico. Eu lembro que o Fokker, a turbina do Fokker, ele tem um negócio que chama revés, que ele vira a turbina para trás e reverte o fluxo de força da turbina para frear o avião. Ele ligou o revés e aí ele arremeteu no meio do pouso o avião. Aí eu não lembro se ele desligou o revés e o revés não voltou ou se ele esqueceu de desligar o revés e tentou decolar com o revés ligado. O avião não sobe, ele cai mesmo. Mas eu acho que foi o bagulho que quebrou mesmo e não voltou. Ou, sei lá, uma mistura de erro do cara com o da Fokker. Mas acho que o problema foi a Fokker. A Fokker, na época, era uma empresa que estava para sair de funcionamento. Não existe mais a Fokker. Vocês perceberam. Ninguém faz avião Fokker mais. É uma empresa que estava quebrada já nessa época. E a TAM, na época, ainda tinha avião Fokker operando. Então, estava com problema de manutenção e tal. É por aí a história. Mas aí, assim, é uma ação civil. Então, você chama todo mundo e tem responsabilidade. Você chama a TAM, você chama a Fokker, você bota todo mundo no bolo. E todo mundo tem que pagar. É solidário, como a gente chama o direito civil. É dívida solidária. É obrigação de todo mundo. Aí, se alguém paga tudo, depois entra com a ação regressa contra os outros responsáveis. É uma zona essa ação, tá? É bem complicado, é bem complexo. Mas, de novo, tudo se resolve pelo acordo. Por quê? Porque a TAM não quer na TV o negócio saído porque ela não está pagando a indenização para as famílias das vítimas. Então, acabou que não foi analisada a questão de ser competente ou qual lei aplicada. Era só para finalizar o mesmo processo. É a estratégia do advogado. Ele entra com a celular nos Estados Unidos pedindo 200 milhões de dólares e aí... Foi 333 milhões. É, está vendo? Eu sabia que era um número desse. Só para dar um susto na LATAM. Olha, se vocês não fizerem acordo e eu consigo uma sentença aqui nos Estados Unidos que te obriga a pagar 300 milhões de dólares, depois eu vou executar essa sentença em qualquer lugar que vocês tenham escritório. E, com certeza, a LATAM tem escritório nos Estados Unidos também. Tem no Chile, tem um monte de lugar. E aí, às vezes, lá consegue. Aqui no Brasil não vai conseguir. Aqui no Brasil não vai conseguir executar essa sentença. mas é estratégia mesmo de advogado para forçar o acordo. E para forçar um acordo com muito dinheiro. Quanto mais dinheiro, melhor. Entendi. É isso. Semana que vem, aula online, apesar do que está dizendo aí no calendário, vai ser aula online porque eu não sei se eu vou tomar posse na quarta ou não, não sei que horas vai ser, está um rolo aí. É, está um rolo ainda, Matheus. O reitor ainda não soltou o decreto, mas o pessoal do RH disse que quarta-feira eu tomo posse. Eu não sei nem que horas. Então, vou manter a aula online porque se for de manhã eu consigo tranquilo dar aula à tarde. Se for à tarde, é uma cerimônia rápida, eu consigo dar aula tipo quatro da tarde, a gente mantém o calendário. Se eu ver que não vai dar mesmo, eu cancelo. Só que é muito mais fácil cancelar uma aula online do que cancelar uma aula presencial que vocês já se programaram para ir para o Unifato. Então, vou manter online. Fala, Matheus. Libera logo a gente, professor. O senhor vai comemorar a sua posse depois. eu tenho obrigação da aula para vocês, caralho. Eu não posso ter ideia. libera logo a gente. Pior que vocês estão quase no fim da disciplina. Eu já vou começar a dar coisa a mais para vocês agora. Eu já matei a disciplina. Fala assim, galera. Eu tomei posse como professor. Estou liberados da aula de hoje, tá bom? Não, não. Pelo contrário, a obrigação é maior ainda, porra. Sem atividade, todo mundo tirando todos os pontos. Atividade, eu vou passar uma atividade. Falta uma atividade, ainda vou passar uma. Tá? Beijo, Rita. Beijo, Matheus. Obrigado pelas perguntas e obrigado pela pesquisa de última hora, viu, Rita? Valeu, valeu. Por favor, nada, professor. Tchau, tchau, Márcio. Boa tarde, tchau. Obrigado pelos comentários também, Márcio. Até semana que vem. Forte abraço, forte abraço. Sucesso. Tchau, tchau. E boa posse.